Música A molecadinha tá brincando de novo, olha lá Prendeu o carrinho lá A pista de skate aqui é muito louca Música 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 Parece um dog aqui. Vai pegar o C Fica fazendo esse barulhinho tentador Vai, menino, acelera o carrinho, garalho Acelera, acelera Aí o outro bicho doido aqui O que é isso, Vinicius? O que você tá fazendo, rapaz? Olha, olha, a batida Vou aqui no lugar capinho E os caras estão novamente aqui Olha, a pista de skate aqui Olha, olha Tem aqui Essa parte aqui Nossa Eu até parei pra olhar Formou um terraço aqui na imagem Já Ih, agora eu tô aqui no meio do caminho Nossa Errou Eita Eita Não, não, não. Eita 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 É errada isso ai Tem uma de merda agora Esse vai ter uma de merda Eita Vamos pra cara lado? Banda de loucos! Veio uma grama pra cada lado Oh! Drift! Oh! Sur! Oh! 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 Nossa Senhora! Oh! 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 Ainda bem com ele ir pra cima, velho! Se não... Errou! Oh! 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 Olha aqui! Oh! 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 Mas tem muito aí na partilha da mulher Mas vai ficar pra outra vez Porque agora eu limpei meu comendo A bolha ficou boa Agora a gente pega esse cara aqui Desablou Perceiver brush